Olá, segunda-feira, começo de semana e conosco sempre o programa central do esporte. Conosco aqui na TV Unifra também, a Gurizada do Esporte Sul, Diogo Vedo e Bruno Teste. Tudo bem, Gurizada? Beleza, Quintana, agora uma hora, né? O pessoal vai ter que nos aguentar um pouquinho mais. É, isso aí, vamos lá. Programa de cara nova, agora que acreditamos nós, um pouquinho mais de respiro, né? Afinal de contas, a gente sempre fazendo, tentando dar conta de todas as notícias do esporte em 30 minutos. Agora a gente tem uma hora, a gente tem as notícias do fim de semana, as modalidades e também temos as entrevistas nos últimos blocos, ou no último bloco. Hoje nós teremos, inclusive, uma entrevista no último bloco com o pessoal da Sena, Gilvã Ribeiro e toda a Gurizada que se destacou no Campeonato Brasileiro de Canoagem. É isso, Gurizada? Isso aí, Quintana, vamos conferir então. Vamos lá então, vamos começar falando de futebol. Afinal de contas, o Internacional de Santa Maria já começou o processo de contratações visando 2015, a divisão de acesso? Sim, nas últimas semanas as notícias do Inter de Santa Maria estavam um pouco mais frias. Hoje está mais movimentado, né, Quintana? Afinal, o Inter de Santa Maria anunciou o nome de 11 jogadores que vestirão a camisa Alvirrubra em 2015 na disputa da divisão de acesso, né? Um pacotão aí anunciado pelo clube, que mesmo sem ter a homologação do novo presidente para o próximo ano, que aí deve mesmo ser o Heriberto Marqueto, anunciou então o volante Charles, que já vestiu a camisa do Inter, ele está rodando a foto de alguns dos jogadores, o volante Charles que vestiu a camisa do Inter na Copa FGF Sub-19, Douglas Tirex aí, o volante que deixou boa impressão na equipe do Badico em 2014, lateral direito Tafarel com passagem pelo Rio Grandense aí, uma revelação e do Periquito, Meia Maicon Sapucá, experiente, ex-Brasil de Pelotas, além do zagueiro Marcelo Oliveira, ex-Tupi, o Weiner, outra novidade, né, o retorno do volante Meia Weiner, terceira passagem pelo clube, acertou o retorno, junto com ele veio o Maurinho Meia lá do Brasil de Farroupilha, Rafael Paraíba, atacante experiente, que vestiu a camisa do Guarani de Bajar no segundo semestre e que também, né, teve uma breve passagem pelo Rio Grandense no início dessa temporada e ainda o zagueiro Valdemar, também do Tupi e o Rodrigão, artilheiro da divisão de acesso, vestindo a camisa do Maral, está confirmado. Eu conversei na sexta-feira com o Heriberto Marqueto, né, o presidente de exercício, não gravei uma conversa bem franca, bem cordial, o presidente falou abertamente sobre essas contratações e garantiu que o Josiel também tem interesse em continuar no Inter e deve aí nessa semana acertar também a presença no elenco, que não tem o treinador, né, Quintana? Mas o que o Heriberto Marqueto falou é que este ano a política do Inter é montar o grupo e um treinador que se encaixe no perfil, não o que vem acontecendo nos últimos anos. Isso é incomum, né, Diogo? Buscar um treinador, geralmente é feito isso... Os treinadores realmente ajudam a montar o grupo, né? Buscam-se um treinador e aí dentro das preferências do treinador monta-se um elenco. E aí o que acontece? Se o treinador vai mal, é raro ser demitido numa divisão de acesso até por rescisão e trazer outro em meio a uma competição curta. Mas fica vinculado mais o jogador, né, aquela bruxaria. Bruxo do treinador traz a sua base, aqueles seus jogadores de confiança e monta-se a partir daquilo ali. O Inter quer fazer o contrário, para não deixar ninguém, o grupo refém de um treinador. Caso o treinador não agrade, se for o caso, tiver que demitir, não é um grupo que vai... Ah, saia o treinador, mas aqueles bruxos dele. Então, pelo menos uma alternativa que não tem sido comum nos últimos anos, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Tem temas de nomenclatura, vocês lembram do Grêmio do Tite, de 2013, diziam que era o pastor e suas ovelhinhas, né? Que eram chamados bruxos do futebol, aqueles jogadores que ele não tirava do time independente da performance em campo. O teste te surpreende, essa montagem de grupo, primeiro, antes mesmo da nomeação do presidente e antes mesmo da nomeação do novo treinador, afinal de contas, é quem vai trabalhar com esses jogadores? Me surpreende, Quintana, até também pela agilidade que o Inter vem trabalhando. Como manifestamos, o Diogo que manifestou agora, não tem treinador, o Heriberto Marqueto ainda vai buscar, como ocorre nos bastidores, uma reeleição, mas o time já está com uma espinha, até mais com uma espinha dorsal montada. E são jogadores de qualidade, jogadores que conhecem a divisão de acesso, alguns que já tenham a identificação com o clube. É claro que, eu não tenho dúvidas, quando o treinador bater o martelo com o treinador, eu acho que o treinador vai sim trazer algumas peças, mas são aquelas peças pontuais que a gente sempre costuma falar, né? Vai trazer, de repente, um volante, algum zagueiro, algum lateral. Os treinadores gostam de trabalhar com um homem de confiança. O Luciano Correia, esse ano, no Rio Grandense, na divisão de acesso, tinha 5, 6 jogadores da sua confiança que ele manteu até o final e foi o que deram a resposta. Ou seja, ele deu aquele respaldo a esses jogadores. Também eu acho que precisa num grupo, né? Mas isso, como eu falei, assim que bater no martelo com o treinador, acho que também o treinador vai auxiliar. Como o Marqueto falou, a maioria é contratada pelo Inter, é o Inter que vai formar, mas acho que quando o treinador vir, vai trazer mais alguns reforços, assim. Porque também, né, esses nomes apresentados pelo Inter são nomes de agrado aí de 90% dos treinadores que virem a treinar. A gente sabe que não existe uma matemática, fazendo uma comparação com o futebol nacional, por exemplo. A gente pega o Palmeiras, né, que tá numa situação muito complicada esse ano, ano de centenário podendo ser rebaixado. Teve um grupo montado, algumas peças pelo treinador argentino, né? Obrigado, careca. Escolheu alguns estrangeiros, diversos jogadores. Eu bati o microfone aqui, desculpa, o telespectador. O Ricardo Gareca, né, que trouxe alguns jogadores de confiança e que somente ele conhecia, pois ele durou algumas rodadas, foi demitido e agora o Dorival Júnior está com essas peças e ele não vai ter tempo de montar as inscrições, o campeonato já encerrar, então fica complicado, né? O futebol, como em tudo, né, Quintana, precisa haver um equilíbrio. Assim como a gente fala sempre, né, Bruno, um grupo, como o Bruno destacou, que o Rio Grande do Rio é temerário utilizar 10 jogadores do sub-19 para um grupo profissional, é preciso sempre buscar um equilíbrio, jovens, experientes, assim como jogadores de confiança. É preciso ter jogadores de confiança no treinador, porque a gente já viu, vamos pegar exemplos mundiais, o próprio Luiz Felipe Scolar no Chelsea foi boicotado. Quando os jogadores não querem jogar por um treinador, eles demitem técnico. Então se buscar um treinador que chega aqui diferente, não feche com as peças do elenco, eles vão trabalhar no dia a dia. Pô, esse cara, eles vão boicotar o treinador. Então o treinador precisa ter o capitão dele, aquele cara que já trabalhou com ele, que já viveu outros momentos com ele. Ele precisa depositar aquela confiança maior em alguns nomes que de fato estejam ligados a ele muito mais do que aquele momento ali, né. Então é preciso ter esse equilíbrio. Mas surpreende mesmo essa atitude do Inter se antecipar. Se antecipar um treinador e já sair colocando o nome. O treinador que chegar aqui, ele vai ver que ele não tem bruxismo, o clube tem autonomia para contratar, para demitir. E o treinador, talvez por eles não serem tão acostumados com isso, na maioria das vezes os treinadores sentam com a diretoria e formam todo o elenco, o treinador talvez que chegar, chegue com essa perspectiva, né, de ter que conquistar o grupo, mas que com certeza o treinador que for escolhido vai trazer alguns jogadores de confiança. E fica também aquela imagem assim, ó, independente de quem escolher, o clube está afim, né. Porque não está perdendo tempo para fazer boas contratações, ou jogadores que estão acostumados com o Campeonato Gaúcho, com a divisão de acesso, ou ser jogadores que vão fazer a diferença, ou pretendem, pelo menos, fazer a diferença. Na próxima divisão de acesso, então, é claro, a gente não tem todo o acompanhamento de todas as equipes, mas das equipes que a gente acompanha e tem mais contato, o Internacional larga na frente. Está largando na frente na montagem desse grupo, a gente está faltando 5, 6 meses quase para o início da divisão de acesso, o Inter já deu uma boa largada aí nessa montagem do elenco. Até porque no próximo ano é apenas uma vaga, né, que sobe para a principal divisão, né. O Congresso Técnico, né, mas o que se corre na Federação Gaúcha é uma vaga. É que tem a lenda que vai diminuir as vagas, né, da primeira divisão, o pessoal está reclamando do Campeonato Gaúcho, né. Mas só para fazer um último registro, Quintana, muitos questionaram o retorno do Vain, né, né, um jogador que deu muito certo em 2008, quando o Inter foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho. Esse ano ele até nem jogou muito pelo Brasil de Farroupilha, né, era reserva, e do time do Técnico Sulca, mas o Vain é mais um acerto do Marqueto, porque o exemplo de que aconteceu com o Goico nesta temporada era mais um jogador que tinha valores a receber do clube e tinha pendências na justiça. Então traz o jogador e aí é um problema a menos futuro. O Marqueto tem esse mérito. Vem saudando algumas dívidas passadas do Inter e acertar com o jogador que está afim, senta para conversar. Muitas vezes é o melhor caminho. Então, se o Vain vai render aquilo que se espera ou não, a gente só vai saber o ano que vem. Mas, pelo menos, vai eliminar um problema na justiça do Colorado e de Santa Maria. Para a gente encerrar de Internacional de Santa Maria e começarmos a falar de Rio Grande, tem um nome que a gente vai... que fica no cima do muro, vamos dizer assim, que é o Dilson Siqueira. Já foi presidente do Rio Grande e agora pode ser anunciado como diretor do Internacional de Santa Maria. Que novidade é essa? É, o Dilson até o Bruno tem mais propriedade para falar que acompanha o Rio Grandense. Ele rompeu ali com a diretoria, digamos assim, com a diretoria do Rio Grandense. Até dizem que alguns nomes, o próprio goleiro Romário, o lateral direito do Tafarel, que acertou com o Inter, teria sido por uma indicação ou ajuda dele. Não sei o que se especula no Rio Grandense, mas o Inter oficialmente não cita o nome de Dilson, mas que ele se afastou um pouquinho do Rio Grandense. Isso é um fato. Como que isso repercute nos bastidores do Rio Grandense? A gente trouxe, né, esse fato quando aconteceu, né, Quintana, que o Dilson Siqueira, ele trouxe a Santa Maria, digamos assim, o treinador Jair Galvão e o gerente de futebol Sandro Palharini. Assim que o clube Rio Grandense se assustou, podemos dizer assim, com a pedida salarial desses dois profissionais e deu uma recuada, que queria analisar outros perfis de treinadores e gerentes de futebol, o Dilson Siqueira, não vamos dizer mordido, né? Mas como ele já tinha sido apalavrado com o treinador e com o gerente de futebol, também assim que o clube negou eles, o Dilson Siqueira também se afastou. Muito tem se falado lá no Rio Grandense sobre isso, que alguns jogadores, o Dilson, inclusive, encaminhou, ele tem uma ligação com o Marqueto, encaminhou, passou uma possível lista até, dos reforços pretendidos pelo Rio Grandense para o Inter de Santa Maria. Também tem outros conselheiros do Rio Grandense que algumas fontes ligadas ao clube também já manifestaram que estão, de certa forma, apoiando o rival. Não sei se seria por esta BIA, mas a editorial diretoria do Rio Grandense, toda vez que trata deste assunto, ela é categórica. O Dilson é um dos dirigentes históricos do Rio Grandense, no passado foi talvez a principal figura que conseguiu recolocar o Rio Grandense nos trilhos da competição. teve o extra campo, que pesou no final do primeiro turno e o Dilson, junto com o Zap, junto com a própria Lisete, foi um dos que recolocou o Rio Grandense nos trilhos e fez um segundo turno excelente. Tem um nome forte no estádio Zé Caliço, mas parece que realmente esta temporada se afastou. Não sei se ficou ele um pouco insatisfeito com a decisão da diretoria, mas eu acho que o Rio Grandense fez certo. Temos que hoje o Rio Grandense, a cada ano, parece que ele se vacina com isso, né, Quintana? Essa questão do extra campo, que vem atrapalhando o Rio Grandense já a sequência de temporadas, né? O Rio Grandense que está fazendo tudo de pés no chão. Pode ser até estar perdendo, vamos dizer, alguns jogadores para o Inter Santa Maria, já vamos escutar o Feliciano Corrêa falando, mas a ideia do clube é fazer tudo de pés no chão. Foi procurar outro treinador, foi procurar outro gerente de futebol e por isso o Dilson se afastou. Mas acredito que o Rio Grandense está fazendo certo. Ele está fazendo... Mas surpreende, né? Surpreende, surpreende, porque é um dirigente ligado ao clube, já foi presidente, era presidente até então. Sempre ajudou, né? Iniciou essa temporada na figura de diretor de futebol, mas então por esse não acerto com o Jair Galvão e o Sandro Palharini, o Dilson teve essa ruptura. Mas falando pelo pessoal do Rio Grandense, que é que eu tenho mais contato ultimamente, não tem nada entre as partes, né? Não criou aquele, vamos dizer, uma briga, podemos dizer assim, entre as partes. O Rio Grandense trata o Dilson como um dirigente histórico, nada mais que isso. E agora não está atuando. E não está atuando no futebol. Tudo que ele fez ninguém vai apagar, já ajudou o clube em outras épocas, mas também agora é bola para frente, podemos dizer assim. A gente está acostumado com o jogador virar casaca. Dirigente chega a ser uma novidade, né? Só para não deixar como uma exclusividade do Rio Grandense a situação, o mesmo aconteceu ano passado, né? Vilmar Tambara, que foi vice de futebol do Inter por um bom tempo, né? Voltaria ao clube, mas também por essa mesma questão de que o treinador não seria do agrado dele, ele e o Sérgio Savio acabaram se afastando, que agora estão retornando. Então, são situações momentâneas. Momentâneas, é, peculiaridades que às vezes a vaidade faz com que o clube perca às vezes, né? Faz parte então do futebol, dos bastidores do futebol. Eu queria saber como é que está essa questão da busca de reforço, nós temos uma entrevista para rodar na sequência, o teste vai chamar para a gente, como é que está essa busca de reforço do Rio Grandense? Foi isso que eu falei, Quintana, o Rio Grandense está tratando isso com pés no chão, né? Já tem contratos com jogadores, já tem pré-contratos assinados, já está próximos de anunciar oficialmente. Até esta semana, na segunda quinzena de outubro, o Rio Grandense espera anunciar uma espinha dorsal, como eu falei aqui, né? Um time base, podemos dizer assim. O fato é que o gerente de futebol, o Feliciano Correia e o Luciano Correia, o treinador da equipe, já estão trabalhando nessa parte, já estão em contato com jogadores. Como é tradicional nessa época do ano, o Rio Grandense também tem uma lista aí, né? De possíveis jogadores e está fazendo contato com essa lista. Ele perdeu alguns nomes que interessavam o Rio Grandense, o goleiro Romário e o Tafarel para o Inter e até daqui a pouco nós vamos escutar o que o Feliciano fala, se o Rio Grandense por isso, pelo Inter, está com... Sair na frente, né? Sair na frente, se o Rio Grandense vai ter alguma pressa. Mas também ele fala, vamos fazer tudo com calma. Claro que tem algum bom tempo para trabalhar, mas o fato que o Rio Grandense também está bem próximo aí de anunciar os primeiros nomes. O trabalho está sendo feito nos bastidores, não anunciou nenhum de forma oficial, mas estamos bem próximos aí do Rio Grandense anunciar os primeiros reforços para 2015. O trabalho está sendo feito. Vamos escutar então aí o que o gerente do futebol Feliciano Corrêa fala sobre isso aí, sobre as tratativas com os atletas mirando o 2015. Eu cheguei um mês, semana que vem, na outra, e já podemos aguentar os nomes e as contestações que estão sendo elaboradas aí. A gente até trabalha... A gente pode trabalhar focado no nosso objetivo, no nosso planejamento, né? A gente nem está preocupado com a Inter Santa Maria, tem o pessoal dele na Departamento de Futebol, que trabalha a série também, assim como a gente trabalha. Então a gente não está muito preocupado com relação às contratações do Inter. A gente está preocupado em formar um grupo muito competitivo, um grupo que tenha um perfil vencedor, né? O nome é o objetivo do Rio Grandense, que é o centroavante Jajá. É, com certeza. O Jajá fez um ótimo trabalho esse ano, né? Foi um goleador aí da região de acessa. É um atleta identificado com o clube, com a torcida. O clube já procurou ele, então estamos esperando uma resposta dele aí. É, tá aí a questão do Jajá, né? Vale salientar que o Jajá parece que os dois clubes vão disputar o Jajá. Então o Internacional também já entrou em contato com o empresário do jogador, com o próprio centroavante, e o Rio Grandense fez a mesma coisa. O Rio Grandense, falei com o empresário do jogador essa semana, o Rio Grandense ofereceu um valor abaixo do que era esperado pelo Jajá. E isso pode deixar o Jajá próximo do estádio Presidente Vargas, né? O Jajá disse que não está tendo aquele reconhecimento que ele queria, vamos dizer assim, do Rio Grandense. Foi o artilheiro da divisão de acesso esse ano. Acho que o Rio Grandense, como falava até com algumas pessoas ligadas ao clube, pode fazer um esforço aí para ter algum jogador. O Rio Grandense quer fazer tudo com os pés no chão, volto a falar isso, porque é o que sempre os dirigentes falam. Mas acho que um jogador do porte do Jajá foi o principal nome do clube na divisão de acesso. Acho que o clube poderia fazer um esforço sim, de repente fugir daquela folha salarial, pagar um pouquinho a mais para o Jajá. Já comprovou que vale, né? Comprovou que vale, vai ter esse retorno, né? E eu acho que não podemos fazer assim, também um time muito barato, entre aspas, né? Um time... Não vai chegar. Não vai chegar. Acho que se o Rio Grandense quer apostar, ele vai apostar nas categorias de base, está certo de fazer isso, quer apostar em jogadores da região, identificado com o clube, também está certo, mas tem que ter algum jogador diferencial. Acredito que o Jajá, por tudo que ele fez no Rio Grandense, o clube deveria fazer uma força para trazer ele novamente, contar com ele para 2015. Se não, o Heriberto Marqueto lá está de olho, também pode se atravessar nessa negociação e o Jajá pode vestir a camisa alvirrubra. Está incógnita no ar. Os dois times vão brigar pelo centroavante Jajá. Hoje, podemos dizer que até ele está mais perto do estádio Presidente Vargas, apesar do Marqueto não ter entrado, vamos dizer, forte na negociação, mas vem falando nas entrelinhas com o seu empresário. Mas o Rio Grandense já fez uma proposta, está nas mãos do Jajá e agora cabe ao jogador analisar o que é melhor para o seu futuro também. Bacana esse Riunal fora do Gravaza. A gente espera um clássico Riunal bastante acirrado em 2015 na divisão de acesso, mas já começou os bastidores revilhando no fim de 2014. Seguimos falando de futebol, agora de categorias de base, falando do desempenho do Novo Horizonte. No fim de semana, com cinco partidas, recebeu o americano e o Grêmio, Diogo. É isso aí, Quintana. Gauchão no Ligafe, a primeira divisão do futebol gaúcho de categorias de base. E aqui no CT Morada dos Cardeais, no bairro Medianeiro, o Novo Horizonte recebeu, então, o americano de Novo Hamburgo para quatro partidas e o Grêmio. Nada mais, nada menos que o Grêmio. Eu ganhei umas imagens aí do Sub-11. Vitória no Sub-10 e Sub-11, 2x0 e 1x0. Depois, Vitória também no Sub-14 e a derrotas no Sub-12 e no Sub-13, que enfrentou o Grêmio. Tarde, manhã e tarde, né, de bons jogos aí no sábado, lá no CT Morada dos Cardeais. A situação completa aí das equipes do Clube de Santa Maria, dá para conferir, né, no esportesul.com. Lá tem mais detalhes e informações do time aqui da cidade. Perfeito, a gente vai para um...